Depois da Baja TT do Pinhal, foi a altura dos pilotos fazerem as malas e viajarem até ao Alentejo, para a quarta etapa do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno AM48, para a Baja TT Capital dos Vinhos. No primeiro dia de prova, foi o estreante Cristiano Bumgarto mais rápido. Terminou amanhã na segunda posição, mas durante a tarde alcançou o lugar mais alto da tabela classificativa. A dupla, Alejandro Martins e José Marques, estava com vontade de vencer. Ainda estiveram na liderança à geral, mas terminaram o dia no segundo posto. Ainda assim, foram os mais rápidos entre os pilotos portugueses e garantiram o primeiro lugar no CPTT. Amanhã ganhámos o troço, ficámos à frente da corrida, ganhámos a geral também. Agora da parte da tarde, correu também bem, mas não ganhei o troço. Com um segundo a separá-los de Martins, ficaram Miguel Barbosa e Pedro Velosa. O começo não foi fácil para Barbosa, depois de capotar perto do quilómetro 48. Da parte da tarde, foi recuperar o tempo no cronómetro e terminar no terceiro lugar absoluto, segundo do Campeonato Nacional. Felizmente nada de mais, o público voltou nos a pôr o carro direito, seguimos. Mesmo assim não perdemos muito tempo. Hélder Oliveira regressou ao todo o terreno e mostrou que continua em forma. Foi o quarto à geral, à frente do piloto brasileiro Marcos Bumgarte. Alexandre Franco entrou forte no troço da manhã. Durante a tarde procurou ser mais cauteloso, mas ainda assim conseguiu subir uma posição com a desistência de Tiago Reis. Foi o terceiro entre os pilotos portugueses. Pedro Dias da Silva e José Janela foram os sétimos da geral, mas quartos nas contas do campeonato. A dupla teve uma manhã cheia de contratempos. Tudo resolvido para a parte da tarde, que correu de feição ao time manager da PRK. João Ramos e Vítor Jesus, também eles com uma manhã atribulada. E ainda um furo que levou o piloto a perder mais algum tempo no cronómetro. Decidido a dar luta, terminou no oitavo lugar à geral e foi quinto entre os pilotos do CPTT. Na categoria 3, Alexandre e Pedro Ré levaram a melhor. Já em T2 foi João Ferreira quem terminou na primeira posição no fim do primeiro dia. Seguido de Jorgino Pedroso e João Franco. Foram troços muito duros, muita pedra, muitos buracos, muita vala. Os nossos carros de série foram muito dolorosos. Amanhã, não sei o que é que vais esperar, mas tentar manter a liderança. Ganhar os dois setores para ampliar a vantagem no campeonato. Entre os T8, o Porsche de Michael Brown voltou a conquistar a primeira posição. Foi uma corrida interessante, foi uma corrida rápida. Primeiro, quero agradecer todos os carros que nos deixaram passar. E no segundo dia de prova, nova vitória para Christian Bumgarte. Ainda que um furo tenha feito perder tempo, conseguiu recuperar e vencer à geral. A 10 segundos ficaram Alejandro Martins e José Marques. O piloto da M Racing perdeu tempo no cronómetro no setor seletivo 3, depois da reentrada do piloto brasileiro no troço. Alejandro deu-lhe várias indicações do Sentinel para que o deixasse passar, mas sem efeito. Durante a tarde, foi recuperar o tempo perdido. Foram os segundos à geral, mas primeiros nas contas do campeonato. É uma vitória do campeonato, é verdade, mas não é uma vitória à geral porque foi a 10 segundos do Cristiano. É um sabor um bocadinho amargo-doce. Marcos Bumgarte ocupou o terceiro lugar do pódio absoluto, atrás Miguel Barbosa, que fechou o fim de semana com o segundo lugar entre os pilotos do CPTT. O suficiente para passar para a frente do campeonato, mesmo com uma prova a menos que os adversários. Não era o resultado que esperávamos aqui, sobretudo quando arrancámos na liderança da prova agora para estes últimos 60 quilómetros. Uma prova curta, mas bastante dura. No segundo dia, João Ramos e Vítor Jesus foram finalmente felizes. Sem baixar os braços e a querer dar luta, Ramos terminou na quinta posição à geral, terceiro entre os portugueses. Pedro Dias da Silva e José Janela tiveram a estrelinha da sorte do lado deles. Ainda que tenham enfrentado um problema no final do troço da manhã, a parte da tarde correu defeição à dupla, que conquistou o sexto lugar absoluto e o quarto nas contas do campeonato nacional. Alexandre e Rui Franco partiram a transmissão logo no setor da manhã. Um problema que foi resolvido na assistência e não prejudicou a parte da tarde. Foram sétimos na classificação absoluta e quintos no CPTT. Em T3, Alexandre Ré saiu novamente vitorioso. Desta vez em T2, foi a vez de Jorgino Pedroso brilhar, depois da desistência de João Ferreira. João Franco foi segundo. Tivemos uma luta engraçada com o João Ferreira. Ele teve um azar esta manhã e nós foi aguentar até chegar ao fim. Em T8, novamente Michael Brown a levar a melhor. Edgar Reis foi segundo. E aí